Pessoal, iniciando mais uma live 11h11, esse horário do almoço, esse horário que você vai almoçar ou já almoçou, tá fazendo aquela horinha ali, tem um bate-papo muito bacana, hoje com um convidado muito especial, ele vai ensinar o caminho das VIPs. E o que é ser VIP hoje em dia, né? Como é que é a concepção agora da elegância, da moda, né? O que que isso mudou na pandemia? E também você vai ficar por dentro das novidades que ele traz esse ano. Desta segunda-feira, live 11h11, Lucas Rich, tá chegando aí, Lucas! Que bom te ver! Bom dia, boa tarde, boa noite, Ramon, tudo bem? Todo mundo, gente, oi! Tudo bem! Saudade de você, meu querido! Como é que você tá? Tudo bom? Eu também tô morrendo de saudade, na verdade eu tô com saudade da região, né? Porque tem tempo que eu não frequento Cachoeiro, eu tô morando no litoral agora, vindo de Rondônia do ano passado, tem muito tempo que eu não vou pela região, tô morrendo de saudade de você e de todo mundo aí. Ah, que maravilha! Gente, manda um aviãozinho aí pros seus contatos, pessoal aí, via direct, pra atrair bastante pessoas, porque o papo é muito bacana, o Lucas vai dar altas dicas aí de moda, de marketing digital, vai revelar por que ele saiu de Cachoeiro e por que que ele voltou pro Espírito Santo, já, já! E vai falar dos bastidores do Clube da Vip, olha, são cada live sensacional, ele tem o contato direto, ele tem o WhatsApp, o WhatsApp das beldades mais desejadas do Brasil. Já, já! Ele vai falar como é que é essa relação profissional, é claro, com essas mulheres maravilhosas, inteligentes, bem-sucedidas daqui a pouquinho. Coraçãozinho também, pra dar o seu coração, o seu amor, sua energia bacana pro Lucas, beleza? Pode mandar pergunta, pode digitar aí a sua mensagem, que o Lucas vai responder, a gente vai falando seu nome à medida aí que a gente for colocando o pessoal pra dentro, for chegando gente, por aí vai. Lucas Ritch, primeiro de tudo, né, muito obrigado pela sua presença aqui, eu tive o orgulho, a honra de trabalhar com você, né, você como polonista de moda, eu como polonista social, e você sempre muito amável, um bom caráter, boa praça pra caramba, não tem tempo ruim, nunca viu o Lucas chateado, sempre com esse sorriso, e a gente sabe que todos nós, seres humanos, temos nossos altos e baixos, Lucas sempre com um sorriso, né, ou era um sorriso, ou era um astral legal, uma roupa bacana, algo pra fazer o nosso dia mais feliz. Lucas, quem é Lucas por Lucas Ritch? Lucas Ritch é Lucas Ritch, é tão difícil fazer essas definições assim, né, Ramon? Mas eu consigo hoje, com a trajetória que eu já tive, da carreira toda, de tudo que eu já fiz, eu já não sei se eu consigo, é muito difícil a gente se definir, mas eu colocaria um doido. Lucas Ritch é um doido. Um maluco beleza. É, tipo isso, porque é muita superação desde sempre, muito pra frente, eu sempre fui muito pra frente, eu acho que o Lucas Ritch é pra frente, sabe? De querer aprender, querer trabalhar, querer fazer, querer estar bem, querer estar feliz, querer passar isso pras pessoas, eu acho que isso é um doido ser feliz, tá bom, né? Tá ótimo. Ó, o pessoal tá mandando recado aqui já pra você, temos aí, Albi, princesa, sorriso lindo do Lucas, oi Lucas, Adonis, tá aí mandando, fora que ele é lindo, né, Michel? Tem muita gente, meus amigos lá no Brasil, que vieram aqui prestigiar também. Poxa, muito obrigado. Ô, Lucas, mas realmente o Lucas é lindo mesmo, tá? De aparência, de alma também, de caráter, isso aí eu posso falar, que eu convivi bastante com ele aqui, não tanto como pretendia, porque a gente estava sempre, às vezes, um pro lado, um pro outro, eventos, enfim, mas ele sempre muito atencioso e carinhoso com o meu trabalho. Lucas, vamos começar pela primeira grande revelação, né? Por que que você saiu da Carmen Steffens e que loucura essa? Rondônia, né? Conta esse detalhe aí, como é que foi sair daqui de Cachoeiro e parar em Rondônia? Na verdade, é loucura mesmo. De Cachoeiro eu já tinha saído, Ramon. Eu já estava morando em Piuma há dois anos, já tem três anos, no caso, que eu estou morando em Piuma. Eu estava morando em Piuma, assim que eu comecei a trabalhar pela Carmen Steffens, fui contratado pela fábrica, fiquei três anos na marca, trabalhando para a fábrica. O que aconteceu foi que no ano passado, no meio da pandemia, realmente a minha equipe do Talk Show, a equipe dos consultores de imagem, foram todos dispensados, todos, porque não tinha como fazer evento, né? Meu trabalho era fazer os eventos, era ir nas lojas, era viajar, então estava realmente inviável continuar com aquele projeto desde então. no mesmo dia que a fábrica dispensou todo mundo, uma outra da rede, né, porque são muitos franqueados no Brasil todo, uma rede, no dia seguinte já fui contratado novamente para continuar na Carmen Steffens, porém uma proposta para trabalhar em Rondônia, morar em Rondônia e atender como supervisor 12 lojas, cuidar de 12 lojas. Eu, na minha vontade vontade de trabalhar, vontade de fazer e precisar, lógico, porque você receber uma proposta de emprego em meio à pandemia é algo que poucas pessoas receberam. Eu fui dispensado e no dia seguinte eu já tinha emprego garantido. Então, eu não tinha como negar e eu sempre fui muito para frente mesmo, como eu falei, né, de encarar as coisas sem medo e eu fui decidir. No mesmo momento que eu recebi a proposta, eu falei, lógico, vou só não vou agora que meus serviços não estão embalados ainda, mas eu aceitei e em 15 dias eu já estava em Rondônia. Fiquei em Rondônia durante seis meses, foi de julho, final de julho até dezembro do ano passado. O que aconteceu foi que a minha ida, o meu tempo de Carmen Steffens fábrica é um tempo que me deu muita satisfação, eu sempre tive muito, uma alegria muito de fazer o trabalho. Uma realização, acho que é melhor definir assim, tive essa realização. Quando, isso pela fábrica, quando eu cheguei lá, eu comecei a lidar não mais com a fábrica, eu comecei a lidar com outros franqueados, porque empresas grandes, né, como o Carmen Steffens são muitos franqueados, porque Carmen Steffens tem mais de 560 lojas no Brasil e no mundo, então são muitos franqueados, são lojas diferentes. Então, a forma que eles trabalham lá, eles, estou dizendo, os meus superiores, né, era uma forma muito diferenciada, que eu me assustei, não concordei, porque é uma empresa muito rígida, rígida do ruim, não estou falando rígida, todo mundo tem que ser, mas rígida do ruim, de humilhação, de usar os funcionários, de não entenderem, tratarem o funcionário como boi. A verdade é essa. E eu, como superiores... Vamos ver organização assim, né? Pleno século XXI, pandemia, o mundo mudando e tem empresa lá no século passado. Não funciona, não dá certo. E eu, observando isso, eu era superior, supervisor das lojas, superior a mim, no caso, só o dono das lojas, e eu me incomodava tanto do tratamento deles com as funcionárias, principalmente com as gerentes da loja, das lojas, porque eram 12 gerentes, no caso, eu me incomodava tanto aquilo, foi... Em pouco tempo, eu já observei e já entendi que eu não estava no lugar certo. E eu percebi junto também que eu não podia fazer nada, porque quando uma pessoa é ruim, a pessoa é ruim. Não é uma pessoa querendo ajudar, querendo trazer humanização, querendo ajudar, querendo mostrar como se faz um trabalho de uma forma humana, diferenciada, amável. Se a pessoa é ruim, meu filho, ninguém muda. Não sou eu, nem é Deus que muda. Pal que nasce torto, até a cinza é torta, diz o ditado, né? É exatamente isso. E quando eu observei isso, da forma que as coisas estavam me fazendo mal, observando a equipe, e chegou a me atingir, eu ouvi, eu ser abusado, eu ser denegrido, eu ser gritar comigo, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso, não faz. Com o Lucas It, não. Então, na mesma alegria que eu fui, eu decidi voltar, porque eu prefiro cuidar da minha saúde mental, eu prefiro estar bem, eu prefiro estar feliz. Porque a verdade é, nenhum emprego, nenhum trabalho, nenhum dinheiro vale se você não está com a cabeça tranquila, se você não dorme tranquilo na sua cama. Eu estava em Rondônia, numa oportunidade de trabalho que eu nunca imaginei na vida. Eu tinha a oportunidade de ganhar 10 mil reais, Ramon, com a comissão que eu poderia receber. Não, não interessa. Nada vale a nossa paz, né? Nada vale a nossa paz, não é, Lucas? Não, não mesmo, não mesmo. O dinheiro é muito importante, porque ele rege tudo, a gente precisa dele, mas viver em paz não tem dinheiro que pague, não. Então, na mesma alegria que eu fui, eu decidi voltar e estou aqui desde dezembro, cheguei em Piuma dia 23 de dezembro. Bom, e fora essa parte não tão boa, como é que foi a experiência lá? Cultura, povo, clima, gastronomia, turismo, resume aí para a gente, como é que foi Lucas Ritch em Rondônia? Disso eu não posso reclamar de nada, porque o povo é uma delícia. O povo de Rondônia... Eu fiquei em Rondônia há muito tempo, mas eu também fui para o Acre, fiquei no Acre exatamente um mês, fui para o Amazonas, eu conheci quatro estados do norte, um do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, e fui para Rondônia, para o Acre e para a Amazônia, Amazonas. Então, foi uma experiência incrível. Eu sou louco por cultura, eu sou louco pelo brasileiro, eu sou louco por pessoas, eu gosto disso. Então, o povo acreano, o povo rondoniense é espetacular. A cultura, eu vou dizer que culinariamente eu não me adaptei. Não foi comigo. Bem radical, né? Bem radical. Embora maravilhosamente linda, a gente vê sempre aí, mas você conseguiu encontrar os seus pratos preferidos lá para manter a sua dieta. Supermercado. Mas é engraçado, porque é o norte, eles têm uma cultura indígena muito forte. Por exemplo, o tachacá, que é uma comida típica do norte, do nordeste e tudo, gente, eu não consegui comer, não deu nem para cheirar. Eu comi o jambu porque eu gosto de coisa azeda, né? A folhinha do jambu, eu comi. Mas é complicado comer isso daí, mas a culinária não deu. Eles comem muito peixe, Ramon, e eu não como peixe. E o açaí in natura lá, como é que foi? Aí é paixão. Dá vontade de entrar numa banheira de açaí. Não existe comparação. Aí é uma delícia, porque o que a gente tem aqui é gelo. É gelo sabor açaí. Então quer dizer que peixe, você não come peixe. Eu não sabia disso. É uma revelação aí. Você não come peixe nenhum, nada, nada? Eu não como mais peixe. Já comi muito peixe na minha vida, mas hoje eu já cortei o peixe. Enjoei, não suporto o cheiro mais. Então lá eles têm muito peixe, porque é rio, né? Tem isso o tempo inteiro em todos os lugares. Tem muito peixe lá. Mas isso aí também eu sofri, porque eu comi. Não vou mentir, eu comi uma vez para experimentar. Porque eu também fazia questão de experimentar, mas não foi tão fácil, não. Mas eu tinha um supermercado que tinha tudo, aí eu me adaptava lá. Olha só, Tainan Gratival, super Tainan. Irmão lindo, te amo. Mandando alô para você. Tem a Vanessa Tessinari. Vanessa Tessinari está nos Estados Unidos. Fez uma live maravilhosa aqui agora. Está fazendo sucesso lá. Está aí, te prestigiando. Obrigado, Vanessa. Jorge de Barros, Lucas Júlio, Douglas França. Olha, muito obrigado, gente. Patrícia Marques, Mônica Maciel, Ricardo, Cristina, Tiengo, Renata, Eduardo Rocha, Luzinec. Tem muita gente bacana aqui. E aí, Lucas, eu vou te fazer uma pergunta aí. E como é que surgiu o Clube das Vips? Você consegue bater papo, ter lives reveladoras. O pessoal tem que ir lá, vai lá no Clube da Vip, um dos canais que o Lucas tem no Instagram, ver as lives que ele tem, como eu disse aqui no início, com as beldades mais desejadas. Foram capas de revista, mulheres bem-sucedidas, famosas, né? Desejo de consumo de grande parte dos homens. Mas se revelaram super inteligentes, super simpáticas. E olha, vou te falar uma coisa, tá? Como elas gostam do Lucas, né? É como se o Lucas estivesse ali com elas, amigo de infância. Lucas, como é que foi esse projeto aí? É esse projeto, aquilo é maravilhoso. Como é que surgiu? O que é? Conta pra nós. Eu tenho o Clube da Vip há 10 anos já. Ele nasceu como um blog, blog mesmo de internet, que eu fazia uma resenha da revista Vip, exclusivamente da revista Vip, que é uma revista que eu considero a minha revista preferida desde sempre. E eu fazia esse blog fazendo a resenha da revista, publicava coisas que já foram, entrevistas, enfim. Fez muito sucesso o blog, só que eu cheguei num ponto que o blog já estava meio ultrapassado. Aí, dali, eu fui pras redes sociais. Cheguei pro Facebook e do Facebook caí no Instagram. E o Instagram já tá há uns 5 anos já. O perfil arroba Clube da Vip. É um perfil exclusivamente pra falar das revistas em si, de colecionismo, quem gosta de revistas, relembrar a história das mulheres, das grandes musas, dos anos desde sempre. Não tô falando meio ano, década a mais, porque eu já entrevistei de todas as décadas. Então, tem feito esse resgate. O que aconteceu com as lives foi que, no ano passado, início logo já da pandemia, abril do ano passado, eu fiquei meio sem criar conteúdo, sem saber o que fazer. E eu tive uma ideia, um estado de entrevistar algumas das meninas que foram capas da Vip. E eu consegui o contato da Aline Moreira, que fez uma capa da Vip em 98, uma supermodelo dos anos 90, muito importante. Tipo assim, centenas de capas de revistas no Brasil. E aí, conversei com ela, ela topou fazer. Foi um misto de doideira ali. Mais uma vez, nunca sendo doido, né? Uma doideira ali de entrevistar, de não saber como lidar com aquilo, de fazer as lives, de uma hora de entrevista. Como é que eu vou conduzir isso? O negócio deu tão certo, tão certo. Ficou tão legal. Os seguidores aderiram à ideia, ajudavam a conseguir as outras estrelas, indicavam. E dali, do ano passado que eu iniciei, eu fiz a primeira temporada de abril, agosto do ano passado, fiz 67 entrevistas. Com musas que você... Todas que você praticamente imaginar. Adriano Galisteu, Sheila Carvalho, Tânia Alves. Nossa, uma... É isso que eu ia te perguntar. O Adonis está pedindo para você falar sobre Adriano Galisteu, que você é fã número um. E também ele me lembrou aqui uma coisa bacana. Tem fotógrafos, pessoas que fizeram a produção dos ensaios, maquiadores, produtoras. Então, tem os bastidores também. As curiosidades, né? O que rolava nos bastidores para que você visse aquele produto final lindo. Então, responde para a gente aí como foi conversar ao vivo com a Adriano Galisteu. Na verdade, a Galisteu, eu já tinha falado com ela, já tinha feito entrevista com ela. Ao live que foi a primeira vez ali. Ao live. É, ao live. Eu segurei a Adriano exatamente para pegar ela, fazer a live com ela no mês de agosto, no início de agosto. Foi quando comemorou 25 anos, exatos 25 anos da Playboy dela da Grécia, que é um ícone, é um marco da história da revista no Brasil. A primeira edição a vender um milhão de exemplares. Ou seja, um espetáculo. Então, eu fiz a festa dos 25 anos dela com uma live. Na verdade, foram duas, tá, Ramon? Ficamos em uma hora e 42 minutos conversando, eu e a Adriane, na live. Tá lá no canal. Tá lá no canal. Tá no canal. Vai lá. E vem cá, conta para a gente, nesse universo de celebridades, qual a grande revelação que até mesmo o Lucas ficou assim, ó. Teve alguma, assim, bomba? Ramon, eu vou dizer que praticamente todas as lives têm uma bomba, assim. Sempre elas soltam, porque é muito tempo de conversa. É uma hora de conversa. Então, uma hora elas se entregam, assim, soltam alguma coisa. Você deixa tudo de boa vontade. Você é carismático, porque o projeto é muito sério, é muito bacana, né? Eu acho que é muito disso mesmo. Praticamente todas as lives têm alguma revelação importante, assim. Tanto que quando a imprensa descobriu o clube da VIP, foi muito bem, quase ali, na Galisteu. Porque a Galisteu contou umas histórias muito diferentes da Grécia que ninguém sabia. E aí a imprensa divulgou. Por exemplo, o Jornal Extra, que é um dos mais importantes do Brasil, eles têm um alcance gigantesco online. Eles deram uma nota da Galisteu, botaram na capa do jornal impresso também a matéria. Eu fiquei simplesmente, assim, chocado. E depois disso, acho que a imprensa inteira descobriu o clube da VIP. e começaram a divulgar. Aí que o canal fez crescer o canal. Começou a ter visualizações e começou a ter mais seguidores, mais inscritos em tudo no canal do YouTube. E aí o negócio deslanchou de uma forma melhor. Aí o que acontece? Cinco dias depois de ter estourado na mídia, eu parei a primeira temporada. Aí saiu do auge, né? É como parasse no auge. E só ficaram falando depois, porque eu fui para Rondônia. Eu não tinha como vincular, continuar as duas coisas, porque o meu trabalho lá era intenso, era direto. Então, e adaptação, isso demora muito também. Então, eu só... Eu parei e aí estourou na mídia. E ficou. Eu só voltei esse ano para a segunda temporada. A gente vai falar mais ainda de revista, do projeto novo que você lançou agora. Já, já a gente fala mais disso. Quero abrir um parênteses para te perguntar o seguinte. Qual o futuro da moda? A pandemia mexeu com toda a economia global, com valores, com costumes, com tudo que você possa imaginar, né? Com as pessoas internamente, né? Com o estado mental de todo mundo. E a moda daqui para frente? O que é a moda? Ramon, eu vou dizer que mudou 200%. Eu acho que a moda em si, a moda em si, a vestimenta mudou pouco comparado ao que o humano mudou. E se nós, seres humanos, mudamos, a moda mudou completamente também. O que acontece? Eu acredito que hoje vai ter uma... Hoje a gente já está vivendo essa nova forma de se vestir. Eu acho que a gente vai se vestir. Eu quero saber. Hoje o consumo da moda não é financeiro, tipo assim, ostentativo. Isso é uma pequeníssima parcela que é ostentação hoje. Mas hoje a moda, ela é... Eu, como consumidor, eu quero saber de onde vem esse tecido, quem fez esse tecido, por que tem essa estampa, de quem teve essa ideia, o que isso significa. Eu vou ajudar alguém comprando essa roupa? Isso hoje eu acho que é a moda. A moda é sustentabilidade, a moda é ajuda, a moda é humanitária, a moda é humanizada. Acho que a diferença toda é isso. O futuro da moda é... Você quer saber? Que está por trás daquela peça, daquela criação, conceito. Então, tem que ter algo a mais do que só a aparência. Tem que ter história. Tem que ter história. E o marketing digital? Você, nada de braçada nessa praia, e super bem, sempre foi muito bem articulado, o que mudou, que dicas você dá para o marketing digital? O Instagram hoje é o que manda. Onde está o TikTok? Onde está o LinkedIn? Onde está o Facebook, o YouTube, nessa parafernália toda, que é esse palco digital que a gente está aqui? Você está falando que eu nado dessa área. Ramon, não tenho TikTok, nem abaixei o aplicativo. Nunca. Nunca entrei no aplicativo para você ter ideia. Mas o Instagram, fala aí, o Instagram hoje é... Você sabe sim, vai, está respondendo o jogo. Faz o maior sucesso com o Instagram aí. A audiência garantida das lives, muitos seguidores. Tem uma estratégia, uma receita aí que você possa passar para a gente conseguir aumentar engajamento, conseguir aumentar seguidores? Ramon, eu observo hoje, até com a vivência, posso considerar até esse último ano desafiador que eu tive de mudança radical de ir e voltar de Rondônia. Eu, como ser humano, eu mudei muito. Quer dizer, estou mudando muito, pretendendo ser alguém, um ser humano melhor. O que eu observo hoje, por exemplo, eu já não ligo mais para números. Eu sou uma pessoa que não ligo para números mesmo. Eu já fui muito refém do Instagram. Eu fui completamente... Completamente refém do Instagram. De ficar olhando quem curtiu, quantas curtidas, quantas visualizações, quantas postagens eu vou fazer, se minha foto está perfeita, que conteúdo eu vou publicar. Isso é doentio. O que eu posso fazer de marketing, considerar hoje marketing, é a verdade. Se a sua verdade é falar, dar a sua dica de como limpar a casa, passar o produto que você gosta, se essa é a sua verdade, faça isso da forma que você quiser, sem cobrança de ninguém. Hoje, as minhas redes sociais, eu tomo conta. Não é o Instagram que toma conta mais. Eu não sou refém do Instagram. Tanto que se você vê minhas postagens aqui, eu estou postando de cinco em cinco dias. Estou aqui no meu pessoal. Eu não estou refém mais dessa rede social. Eu acho que quando a gente sente isso, vê isso, a gente dá uma... comunicação. Eu acho que rede social realmente é muito importante. Eu uso aqui para divulgar os meus trabalhos do Clube da VIP, do perfil da Galisteia que eu tenho, do meu sebo, com certeza, mas o Instagram não manda em mim. Eu que mando no Instagram. Eu faço o que eu quero. Atenção, pessoal. Atenção. Isso aí. Gostei. Gostei. Atitude. Lucas, vamos falar de outra coisa, outro talento que você tem. A comunicação. Já apresentou programa de televisão? Já fez programa na internet? Já apresentou evento? Já fez rádio? Já fez um monte de coisa? Qual a importância que tem o falar bem, o falar em público, a comunicação, a expressão verbal, a oratória na carreira da gente, principalmente hoje em dia, onde falar, gravar um vídeo, se expressar, virou quase que sobrevivência para muita gente. É muito importante, porque a palavra é a palavra. Se você sabe se comunicar, você chega em qualquer lugar. A verdade é essa. Mas eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Sempre fui muito liberto, como ele disse. Eu sou para frente, de criança, de apresentações na igreja, de cantar, de peça, de teatro, de tudo. Sempre fui líder, Ramon. Sempre gostei de estar na frente. Aquele aquareano que gosta de mandar. era eu. Você não sempre foi... Obrigado, Ramon. Sim, eu sempre fui... É curioso, vamos dizer. Mas o que eu posso dizer de comunicação, o que mais me ajudou na questão da comunicação, palavra dita, foi a leitura. Eu sempre fui um rato de biblioteca. As revistas, por exemplo, eu sou leitor de revistas mesmo, diariamente, há 25 anos. Na biblioteca, na escola, se você não me via na educação física, se você não me via no recreio, você só me via na biblioteca, lendo revistas, lendo livros. Eu sempre fui muito ratinho de biblioteca mesmo. Então, a leitura, ela te faz... Você sabe ler, você sabe falar. E aí, quando eu tive uma oportunidade, há 10 anos atrás, de inaugurar uma coluna de moda, na verdade, a primeira coluna foi social. Exatamente 10 anos atrás, Ramon, que eu entrei no Aqui Notícias. Muita vida! Como o tempo passa rápido, a gente continua lindo, novinho, né? É verdade. Exatamente 10 anos atrás. E aí, foi um desafio, porque escrever bem é mais difícil do que você falar bem. Porque a escrita, ela tem... Falando, a gente consegue se explicar. Se eu errar, eu volto, e aí você consegue me entender. Na escrita, não tem volta. Eu tenho que escrever corretamente, usar vírgula, usar pontuação, saber a concordância. E outra, eu não sou jornalista. Eu não tive estudo para isso. Eu sou autodidata na história. E nessa minha carreira de colunismo social e colunismo de moda, há 10 anos, eu tenho mais de 350 artigos de moda publicados. Isso no Brasil inteiro. Como jornalista... Tem jornalista que não tem nem metade disso. Jornalista formato que não tem metade disso. Então, a leitura me ajudou e depois que eu comecei a escrever, isso também me facilitou muito a comunicação, o verbal, o falar. Porque a escrita realmente é muito mais difícil. Olha só, manda um alô para o pessoal aí. T. Luiz entrou, Amanda MGS entrou, Cláudia Branches, Fernanda Dezan, diretamente de Portugal, opa! está aqui vendo esse lindo gajo falando, Tiago Araújo, dente, salva essa live, Lucas, vai ficar salvo, com certeza, Marcelo Martins, Ferra Diniz, Luiz Castro, obrigado, meu irmão, por ter entrado aí. Lucas, agora vamos falar dos projetos novos, né? Depois, depois não, paralelo aí, conta para a gente como é que surgiu o novo projeto que é o Sebo Digital, explica em detalhes o que é isso, como que a gente acessa, Ramon, eu vou dizer que quando eu cheguei em dezembro do ano passado aqui em Piuma, eu cheguei muito mal, cheguei do problema que eu tive lá, emocional, de tudo, eu cheguei precisando me acalmar, eu precisei, na verdade, sabe o que aconteceu? Eu cheguei com, sem querer ver ninguém, eu cheguei, quando eu vi que eu estava com o início de depressão, com uma tristeza profunda lá, eu cheguei aqui desse jeito, então, eu decidi para mim me reservar, estudei para saber o que eu poderia fazer e o que acontecia, eu não queria, eu não quero trabalhar hoje com o público na minha frente mais, porque eu, Lucas, hoje ainda não estou curado do que eu passei, eu ainda estou mal, ainda preciso estar bem, eu preciso estar emocionalmente bem, concreto, isso de concreto mesmo, porque se eu estou bem, eu passo coisas boas para as pessoas, se eu estou mal, eu também vou passar coisas más para as pessoas, então, felicidade se troca, o rancor se troca, a tristeza troca, então, eu só quero passar coisa boa, então, eu não quero estar presencial com ninguém por enquanto, minha família que sofre aqui, mas acho que faz parte, minha família tem que aguentar, família ou rancor aqui? É, mas aí eu me peguei assim, Ramon, o que eu vou fazer? Estou desempregado, vim com dívidas de Rondônia, muitas dívidas, estou triste, estou deprimido, o que eu vou arrumar da minha vida? Não quero trabalhar fora, e aí me instalou essa ideia de abrir esse sebo virtual, que eu peguei, desapeguei das minhas revistas, desapeguei não, é uma necessidade mesmo, foi um desespero mesmo, eu peguei a minha coleção e comecei a vender, eu vi que o negócio deu certo, eu comecei a vender as playboys, comecei a vender as outras revistas, e o negócio deu certo, eu cheguei aqui dia 23 de dezembro, eu abri o sebo dia 27 de dezembro, e desde então tem sido o meu trabalho, diariamente eu posto as minhas coisas, posto as revistas, atendo os clientes, tudo online, é um sebo virtual 100%, não posso receber ninguém aqui, porque não dá para receber, porque é uma bagunça danada, mas eu atendo o Brasil inteiro, fazendo vendas online de revistas, agora DVDs também, porque tem que expandir, porque o negócio está feio, mas foi a minha forma de poder e querer arrumar um trabalho, me sustentar e precisar, ter minha renda, eu por mim, eu por mim, sem depender de ninguém, foi o sebo do hit, e está dando tudo certo, graças a Deus. Você se reinventou mais uma vez, e o que a gente tem lá? Você falou que tem revistas, quais revistas tem? Você falou que começou a vender as Playboys, a coleção dos Playboys, tem mais quais lá? Na verdade, as revistas masculinas, é muito forte, porque tem o clube da VIP, que é especialmente de revistas masculinas, então o público já está todo linkado ali, isso me ajudou muito também. Tem muitas revistas masculinas, Playboy, VIP, Sexy, Trip, DQ, mas tem muitas revistas de moda, olha, Ramon, até as minhas Vogue, eu estou vendendo, a minha coleção da Vogue. Caramba, está tudo lá no Sebo do Hit. Está tudo lá no Sebo do Hit, a Vogue, L, todas as revistas de moda, tem revistas internacionais também, revistas importadas, está tudo no arroba Sebo do Hit, que é no Instagram, aqui, e também lá no Sebo do Hit, tem o link do Mercado Livre, que tem mais produtos, tem livro, tem miniatura, gente, eu estou vendendo tudo que você imaginar, Ramon, falei com a minha mãe, eu não vou vender ela, porque não tem cheque que paga, a Nilda, mas não, a gente dizia também. Aliás, olha só, vamos ver aqui, tem muito recado para você, ó, Sebo do Hit é, peraí, saiu aqui, esse homem é um ser verdadeiro, sincero, mostra sempre o seu melhor, ele é um talento fenomenal, Priscila, mandou para você, a Fernandesã, aplaudindo demais você, obrigado Priscila, todo mundo mandando aí, acompanhando você aí, ô Lucas, e tem CD, você falou que tem CD lá também? DVD, aí desafiei os meus DVDs também, todos os meus DVDs, eu já coloquei a venda também, em todas as plataformas, eu vendo no Instagram, vendo no Mercado Livre, vendo no Shopee, vendo em tudo, Fala os títulos aí de DVD que tem lá para nós. Eu peguei dois nichos, um só de filmes, que deve ter uns 120 filmes, DVDs mesmo, originais, e aí eu vou mostrar agora os DVDs musicais, que sempre foi a minha paixão, principalmente as grandes divas internacionais e nacionais da MPB, tem tudo, Ramon, tem tudo, tem mais de séries, todos os tipos de filmes clássicos, os filmes de desenho, que eu sou louco, tem tudo, para colecionador, vai fazer a festa. O Adonis está ajudando aí, Playboy, VIP, Sexy, Trip, obrigado Adonis. Então tem tudo lá, e eu tenho certeza que está tudo em perfeito estado, porque o Lucas também é muito caprichoso, o negócio que o Lucas é enjoado com as coisas, caprichoso, sempre tudo arrumadinho, organizado, eu sei porque eu vi o trabalho dele, eu sei como é que ele é, pontual, etc, etc. Lucas, o que eu não te perguntei que você quer falar nessa live? Abra seu coração, já abriu seu coração aí, nome bem, sobre coragem, olha só, isso é coragem, gente, coragem, dignidade de assumir quando a gente não está bem, que a gente precisa ir para o casulo, fazer a metamorfose, para renascer de novo, igual a Fênix, para estar bem. Então, parabéns, Lucas, por essa coragem. o que eu não te perguntei que você quer falar? Você sabe, Ramon, que mais uma vez na minha vida de reinvenção, essa minha volta, essa minha vinda de Rondônia, de voltar para casa, muita gente achou que não deu certo, mas eu digo que não deu certo para eles, para mim, deu super certo, para mim, não tive problemas com isso, não deu certo para eles, porque eu não vou compactuar com maldade, com humilhação e com desumanização, é uma coisa que realmente eu não sou, eu acho que a gente tem que pegar a base de comércio, a base, hoje, é uma equipe bem estruturada, é uma equipe treinada, é uma equipe feliz, é uma equipe amada, e isso vem da gestão, isso vem dos donos das lojas. Se esse reflexo não vai ser lógico, se esse reflexo não vai ser lógico. Uma empresa que atende mal é porque o dono é horrível, então ele passa isso para os funcionários, ele passa para os clientes, então uma empresa que atende mal para mim, estou fora, é o reflexo do dono. Certeza, e esse tipo de gente não tem que ter loja, vai para a fazenda cuidar de boi, que é melhor, vai ficar lá, chupando cana, porque é melhor. Não mexe com gente, é um povo que não dá para mexer com gente. Então, eu acho que cuidar das equipes, cuidar, uma equipe bem estruturada é uma loja feliz, se a equipe está feliz, a loja vende, se a loja não vende, elas vão estar prontas para lutar, para fazer o negócio acontecer. Então, se a gente fala de comércio, de hoje, de moda, de tudo, de venda hoje, de varejo, a gente tem que falar de humanização. Então, cuidem das equipes, as equipes se cuidem entre si, façam dar certo, façam um ambiente feliz, estudem. Se não está feliz, some daí. Eu fiz isso, eu não estou feliz, não é dinheiro, gente. Sei que a gente precisa de dinheiro, arruma outra coisa para fazer. Não fica dentro de uma loja infurnada se você não está feliz também. Vai fazer o que te deixa bem, o que te deixa tranquilo, o que te deixa feliz. E sabe, Ramon, essa minha vinda, eu cheguei a momentos que eu publiquei isso no meu feed, falei, gente, estou desempregado, estou aqui, voltei para a Piuma, estou aceitando doação de revista, estou pensando em abrir um sebo virtual, estou pedindo para vocês me darem revistas. Nesse momento que as pessoas me viram dessa forma, que eu não acho nada demais, eu acho digna, digníssima, por sinal, muita gente já julgou. Olha lá, Lucas Hitch, nossa, que humilhação, nossa, Lucas Hitch pedindo dinheiro para comprar uma impressora? Não, gente, eu não tenho dinheiro para comprar uma impressora hoje, por isso que eu estou pedindo, e eu não tenho vergonha de fazer isso, não tenho vergonha nenhuma, eu faço isso com o meu coração aberto porque eu preciso, e se eu estou nessa necessidade, é porque o caminho está sendo feito, e graças a Deus, muita gente me ajudou, eu fiz a vaquinha da impressora, eu consegui, eu comprei uma impressora com doação das pessoas, as revistas que eu pedi, um monte de gente me doou revistas, e tem gente para me mandar, pode mandar, tá, gente, ainda aceito, pode mandar revista para mim, porque é um momento, ô Ramon, que eu estou investindo no meu sebo, e que eu preciso dessa, me reencontrar, tudo bem que eu, não é que eu estou perdido, mas é que eu preciso me acalmar, eu preciso me entender, eu preciso saber, é, exatamente, ter a minha paz, assim, se eu deitar na minha cama, que já tem acontecido, graças a Deus, se eu deitar e dormir tranquilo, sem preocupação, acordar feliz, tomar meu café, vir trabalhar, embalar revista, limpar, tirar poeira, isso está completamente feliz para mim, eu não preciso de ostentação, eu não preciso de, 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 de mostrar uma coisa que eu não sou, na verdade, eu nunca fui isso, eu amo o glamour, eu amo o luxo, só que hoje eu não posso ter isso, não que eu não tenha mal, não que o bom gosto me abandonou, muito pelo contrário, sempre vai estar aqui, mas eu prefiro viver tranquilo, humildemente, feliz, do que ter uma ostentação e mostrar uma coisa que eu não sou, rede social é verdade, e se a minha verdade é pedir revista, a minha verdade é falar que eu estou desempregado, eu não posso ter mentido, não vou mentir, fingir que eu estou ostentando dinheiro aqui em Piú, porque eu não estou, porque essa não é a verdade, então, que tenhamos verdade, que possamos mostrar essa verdade o quanto possível, se libertem de perfil, gente, se libertem de Instagram, façam o que é bem para vocês, trabalho a gente tem que divulgar, mas não fiquem refém do Instagram, vocês que têm que mandar no Instagram, porque o Instagram só quer, só posta o que quer, então, acho que é libertação, é vontade e ressignificação, eu tenho vivido isso, estou no caminho, não me considero completamente do que eu quero ainda de felicidade, mas eu estou buscando e eu tenho fé que tudo vai dar certo e acontecer. Olha, Cláudia Prado da Silva amou essa pessoa, Mônica, Marcial Monteiro, Lucas Maravilhoso, mais nominado, tem um amor de pessoa, estão perguntando para você, aqui a Alba e Princesa, quais as próximas entrevistas da live, já tem alguma que você pode aí anunciar? Essa semana? A Dona está mandando alô para você, não adianta querer passar em cima dos outros para crescer, Carlos Cabreira, palestrante nacional, excelência em atendimento, quem investir no crescimento é a pessoa e a empresa, e aí respondendo a Alba e Princesa, quais as próximas, alguma que você pode anunciar para a gente? Essa aí é a Ana Luísa, ela é fã da Galisteu, ela é super cliente do Sebo do Hit também, maravilhosa, viu Ana? Um beijo. Olha, essa semana eu vou fazer com os homens, eu fiz 100 lives já, Ramon, eu fiz essa segunda temporada já, no final de semana passada eu comemorei 100 entrevistas. Uau, só mulher, atenção. Oi? A maioria mulher ou só mulheres? Essa primeira temporada. Os homens que eu entrevistei foram de produção, fotógrafos e maquiadores, isso. hoje, a partir de amanhã, a partir de amanhã, eu vou entrevistar os homens da G Magazine, tem três entrevistas marcadas. G Magazine, imagina o que vem aí de revelação, hein? Será que eles têm algum segredo? Tem que... Qual o segredo da G Magazine? Ó, assista as lives do Lucas, viu? Vai ser. Assista as lives. Vai ter isso. E eu adoro. E aí, provavelmente, na semana que vem, seja a última semana dessa segunda temporada. Porque, Ramon, a verdade também do Clube da Vida, apesar de ser uma coisa completamente, que me deixa muito bem, muito feliz, me tirou do... Essas entrevistas, Ramon, meio que me tirou do surto. porque, sem entrevistas, eu me foquei nelas para não surtar dentro de casa. Porque a gente está em pandemia, a gente está... Todo mundo em isolamento. Então, tem me ajudado. Mas... Todo mundo está enfurnado dentro de casa. Isso é horrível, né? Só uns loucos aí fazendo festa, aglomeração, ainda sem máscara. Nunca vi isso. Está doido. Em contrapartida do Clube da Vip, é um canal que me dá visibilidade, mas não me dá dinheiro. O canal do YouTube foi monetizado, só que você pensa, no mês passado eu ganhei 40 reais. 40 reais eu não compro nem uma cartela de ovo. Então, é uma coisa que gosto muito, porém não me dá dinheiro. Então, eu vou terminar essa segunda temporada, já pensando, lógico, nesse ano ainda fazer a terceira, mas eu preciso dar um tempo até para me acalmar e me dedicar ao Sebo, que é o que me está me sustentando hoje. Tem uma pergunta para todos os meus convidados aqui. a pergunta derradeira. No seu aniversário de 150 anos, quando você estiver lá no palco sendo homenageado, vendo o filme da sua vida passar no telão, qual legado você quer ser lembrado? Lucas Ritch, o legado foi? Eu acho que vai ter uma capa de uma revista, Ramon. Eu acho que vai ter essa foto de uma capa de uma revista, eu acho. Boa, boa. uma coisa que eu posso garantir é que na minha vida inteira eu sempre busquei e quis levar o bem, levar a alegria, levar coisas boas para as pessoas. Raramente, eu acho que vai ser muito difícil você me ver falando mal de alguma pessoa, vai ser muito difícil você me ver reclamando, vai ser muito difícil você me ver brigando, isso não faz parte da minha vida, porque eu tenho certeza que tudo que sai daqui vai voltar para mim, isso eu tenho certeza disso há muito tempo, eu ajo assim há muito tempo, então eu sempre tento levar alegria para as pessoas, eu sempre tento levar um sorriso, por isso que eu me considero muito bem-humorado, acordo sempre muito bem-humorado, isso é muito bom porque reflete na outra pessoa, se eu tenho bom humor, a outra pessoa que está convivendo comigo ela também vai ter e é isso que eu quero, mas se ela não aceitou o meu bom humor ela vai ser cortada da minha vida, porque eu não quero gente mal-humorada e triste perto de mim, não quero, então eu tento ser o melhor possível para as pessoas, fazer o bem, deixar a pessoa feliz, porque eu acho que hoje, hoje eu não posso dar dinheiro para ninguém, mas eu posso dar uma piada, posso brincar, posso rir, posso conversar, é o que eu posso fazer, então eu acho que se eu fosse na minha festa de 150 ou de 200, vai ter uma capa de revista escrita assim, ele foi feliz e fez muita gente feliz. Show, eu quero estar lá, hein? Ó, a Fernanda, Fernanda Dezan está mandando para você que tem uma amiga em Braga, lá em Portugal, da década dos anos 80, a gente tem essa menina aí, se puder, passa depois no direct para o Lucas aí, ó, primeiramente, Lucas, gratidão a você por ter arrumado o tempo na agenda e bater esse papo com a gente, obrigado por revelar tanta coisa, se mostrar como verdadeiramente você é, palma, encontre aí logo, logo, esse equilíbrio tão necessário para nós, todo mundo está sofrendo nessa pandemia, eu, você, quem está nos assistindo, ninguém vai sair ileso dessa pandemia, ninguém, tá? Alguns vão sair menos um pouquinho, outros vão sair mais, mas todo mundo vai sair meio sequelado aí, então vamos sair sequelado melhor, né? Vamos fazer os outros felizes, vamos ser felizes, vamos viver com o que a gente tem, consumo consciente, né? Racionalidade em tudo, espiritualidade, respeito ao próximo, isso aí o Lucas tem sobra, em breve vou aí, pior, para a gente comer uma muqueca.